O Mãe Quem teve o privilégio de assistir uma performance de Cesária Évora Jamais se esquecerá do encanto que a sua voz exerce sobre quem a ouve A vida de Cesária, sua história, é digna de registro E merece ser contada quer pela garra e superação de obstáculos Quer pela prevalência do dom que a conduziu a uma aceitação e admiração a nível mundial A voz de Cesária, o seu carisma, a fez brilhar nos mais consagrados palcos do mundo E a elevou ao patamar de estrela, de diva a diva dos pés descalços O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe Se me pudesse dizer Cesária alguma coisa grinha assim, eu deveria dizer-lhe que ele vai muito cedo Ainda ele poderia ter ficado mais nozinho a mais Precisa de nós tudo, nós tudo crer no coração A gente tinha o falta, mas pronto, graças a Deus não tem sem música O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe